alô galera beleza aqui o alemão e bom pessoal estou aqui de volta para mais um react e bom pessoal agora para quem não tem motorola e não sabe quando o solar pisca assim significa que ele está sem bateria mas acredite se quiser ou não agora são 6 horas e 14 minutos eu estou sem sono então pensei que tal reagir a algum vídeo então resolvi reagir a um canal parceiro meu ele faz vídeos do flamengo mais especificamente intervalo fut o link está aqui em baixo na descrição no canal dele já está no programa de número 8 mas como eu ia ficar enjoado se eu reagisse a muitos vídeos de um canal só seguido eu resolvi não tem tempo um vídeo e outro dele por isso que a cara está demorando para sair aqui do seu canal intervalo fut o beleza mas um dia antes de chegar lá é só isso ai para você não está conseguindo bastante inscrito bastante like seu canal está muito rápido e é nóis e o programa que hoje hoje é o de número 3 e aí é o de número 1 e de número 2 e aí é o de ao programa flamengo mil grau número 3 bom então bora com a foto pessoal flamengo mil grau 3 do canal intervalo fut o link na descrição bora assistir eu sou flamengo você não é É o Jorge, né? É contra o Grêmio? Não, Botafogo, parecia a Grêmio de longe Marinho, você tá sabendo que você tá contrapado pelo Vasco? Mais um bolinho com Vasco, né? Como sempre Vai, toma Vai, toma Eu vou suído agora Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Eu vou que me mamou nas assassinas Eu vou que também o time Vai, toma Eu vou que me mamou nas assassinas e Team Maio Fez a fusão do Dragon Ball Vai, toma Eu vou que me mamou nas assassinas Eu vou que me mamou nas assassinas Já vi essa Ah, tem mais Bolivão toca violão, hein? O Fred manja do Spacito Quer ver isso também? Esse eu já vi também Foi do Brasileiro de 2015 Por que que eu nasci mais caíno, meu Deus? Ai, safada Não para de tomar madeirada Perdeu até pro Vila Nova em casa E ainda por cima empatou com o Tupi Se subir vai cair O Botafogo cai e volta Fica um ano e volta O Flamengo, o Vasco O Flamengo não quer, nunca quer Não, não, eu falo Fluminense Mas o Flamengo O Bom Dia, o Flá com o Flamengo O Vasco, o Cé, o Primo da Sra. Chora Bullying com o Vasco E aí, Joey, vem aqui Eu achei que arregaçou os outros times que eu jogo. Se inscreve no canal, tem vários Racktop, hein? Vocês viram, né, mano? Pode se inscrever aqui embaixo, hein? Vários Racktop, se inscreve aí, porra. Só tem Racktop aqui, meu. Você não viu? Eu não sei o que eu tô falando. É um intervalo fute aí que falou, mano. Vários Rackstop. Enfim, agora falando do vídeo. Mano, você faz bullying com Vasco. Muito bullying com Vasco. Você zoou o Vasco demais. Não que isso seja algo ruim, mano. Mas... É uma coisa que eu percebi de olho no longo dos vídeos. Antes, há um tempo atrás, eu achava que o maior jogo do Flamengo era o Fluminense. Por causa da rivalidade de Flamengo e Vasco. Tanto que no Rio, os dois têm as duas maiores torcidas. Esse vídeo se zoou. Além do Vasco, o Fluminense também, por apanhar em todos os clássicos. O Botafogo. O Palmeiras, que não tem um de alvo. Colocou papel lá no ventilador. E o São Paulo também. Mas vídeo foi da hora, mano. Você edita muito bem esses vídeos aí. Esse programa Flamengo Mil Graus. Se bem que já teve alguns aí que eu tinha visto. É... Que nem aquele lá do... Que foi que era do Brasileirão de 2015. Porém que tinha recebido num grupo de Whatsapps daí. A paródia amando minha mente com o Vasco. Só com o Vasco, meu. Que é... O foco do canal é... Zoar o Vasco. Ó... De novo. Eu não tô falando que isso seja uma coisa ruim. Só tô comentando o que eu percebo do canal, sabe? Não que isso seja uma coisa ruim, não. Eu acho até da hora, meu. Porque... Flamengo e Vasco é uma rivalidade comum. É uma coisa. Se eu fosse ver vídeo de... É... Um programa Vasco Mil Graus. Eu ia zoar pra caralho o Flamengo. Claro. E a tesoeira com... Fluminense. Botafogo. Ou até Corinthians. Que... É... Eu sei que... É... A torcida do Vasco e do Palmeiras são... Parceiras umas das outras. Mas o Vasco tem... O Vasco sendo amigo do Palmeiras. Tem rivalidade com... O Corinthians, né? E vice-versa. Assim então como o Palmeiras tem rivalidade com o Flamengo também. Tanto que graças a esse brasileiro agora... Essa rivalidade se acentuou. Bom, enfim. Eu gostei bastante do vídeo. E... Obviamente... A ideia vai ter do... Programa Flamengo no grau. De número 4. Bom pessoal. Então isso foi mais um react. É... Se você gostou deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Ou descompartilha. E se inscreve no canal do intervalo full. O link dele vai estar aqui em baixo na descrição. Então é isso. Falou galera. E até o próximo vídeo. Os que duvidam ó. Tá vendo aqui ó. 6h23. Aí dá um link com o tal de lá fora ó. Pra quem acha que eu mudei ó.